Meus queridos, nesse exato momento que eu gravo esse vídeo, está rolando uma das maiores competições esportivas do planeta. E com isso em mente, eu que sou um grande amante do Futibas Maroto, mon... Eu não sou amante do Futibas Maroto? É assim, pô, eu sei, eu sei. Tá aqui meu amigo, uma lesão. Eu montei essa lista com 10 séries pra entrar no clima de Copa do Mundo. No décimo lugar, temos uma série focada em um esporte muito popular nos Estados Unidos, na base da porrada, mais daquela porrada fake. Vem com tudo, Reels! Nessa série acompanhamos a história de dois irmãos, Jack e Ace, que são profissionais de luta livre. Um é o vilão e o outro é o herói das lutas ensaiadas. Sim, o lance das lutas livres são tipo como se fossem historinhas. Não é só chegar e sair dando drops no peito do outro. Aqui é a dramaturgia de alto nível. Mas esses papéis de herói e vilão meio que sangram pra vida real quando eles começam a lutar pelo império construído pelo pai, atraindo atenção para aquela pequena cidade onde eles moram. Uma das coisas mais inusitadas sobre essa série é que ela foi criada por Michael Waldron, o cara que é muito conhecido por ser roteirista de Rick and Morty e por vários projetos da Marvel. Ou seja, ele meio que saiu do nicho nerd pra fazer Reels. E aqui nessa série, ele consegue misturar o universo das lutas profissionais com o cotidiano da típica cidade do interior americano de uma forma onde é muito fácil você se identificar com algum ângulo da trama, principalmente ali na rixa de familiares. No elenco estão Stephen Amell, nosso querido Arrow, e Alexander Ludgen, o Bjorn de Vikings, nos papéis principais. Reels está disponível no Lionsgate Plus e já foi renovada pra segunda temporada. No nono lugar tem uma série que sempre ataca primeiro com força e sem misericórdia. Quebrando recordes de audiência toda vez que uma temporada é lançada, ela também é responsável por muita gente ter tirado o kimono do armário e ficar com vontade de lutar karatê. Claro que eu estou falando de Cobra Kai! Anos após ter perdido o torneio de karatê e viver uma vida desregrada, Johnny Lawrence decide reabrir o Dojo Cobra Kai e treinar uma nova geração de karatekas. Só que isso acaba atraindo a atenção do seu arco-inimigo, Daniel-san, reacendendo a rivalidade entre os dois. O legal de Cobra Kai é que essa série vai muito além de apenas ver Ralph Macchio e William Zabka novamente nos papéis de Daniel e Johnny. A série, durante as suas cinco temporadas, vai apresentando uma nova leva de personagens e ao mesmo tempo traz nomes clássicos dos filmes do Karate Kid numa maneira bastante interessante e que foge do lugar comum. Mas não se preocupe porque as lutas são constantes. Às vezes elas são muito legais, às vezes elas são um pouco toscas, mas 100% das vezes elas são deliciosas. Eu, aí é o testemunho, né? Eu fui uma criança praticante do esporte de karatê e eu fui até expulso da academia porque meu irmão e eu a gente fazia as crianças chorar, a gente batia com muita força. É que é Strike First. As cinco temporadas completas estão disponíveis na Netflix. E se você que está assistindo e não quiser levar uma voadora na cara dos Eagle Fangs, se inscreva no canal agora mesmo. Pô, esse é um canal maravilhoso para quem ama séries. Dê like no vídeo e venha fazer parte da melhor comunidade de séries desse YouTube brasileiro. A próxima produção aqui dessa lista marcou uma geração de série maníacos com uma trama teen recheada de histórias envolvendo os jogadores do time de basquete da escola. Essa muitos de vocês assistiram no SBT. Já vem cantando I don't wanna be anything other... Porque chegou o Andre Hill. Como não lembrar de Lucas Scott, um estudante que entra para o time de basquete do colégio sofrendo pressão por sucesso pelo pai ausente enfrentando o meio irmão pelo estrelato do time. Tudo isso envolto em muitas reviravoltas românticas como toda trama teen precisa. Só que esse clima teen logo meio que fica pra trás porque a série dá saltos no tempo e mostra como a vida desses jovens vai ficando com os desafios da vida adulta. Ou seja, relacionamentos de família, emprego. Mas aquele foco no basquete nunca é esquecido. E olha que triste. Uma das melhores séries teens de todos os tempos não está disponível aqui no Brasil em nenhuma plataforma de streaming, mano. Eu fico muito puto que não tem o Andre Hill pra gente assistir. Que absurdo. Inclusive, o Andre Hill é da Warner Bros. Television. Alô, Osaslav! Libera na HBO Max aí, irmão. Porra, o Andre Hill, isso é clássica. O sétimo lugar da lista é uma série que é um spin-off de um filme que eu amava muito na minha infância. O esporte em questão aqui é muito popular no Canadá. Eu tô falando do hockey. Então você já sabe, né? Só poderia ser... Os Mighty Ducks agora são um time de renome. com uma seleção rigorosa para seus membros. E após ser recusado, o jovem Evan resolve formar seu próprio time de hockey junto com as outras crianças rejeitadas, contando com a ajuda do antigo técnico dos Super Patos, o lendário Gordon. Sim! Emílio Esteves está de volta. Todo mundo adora uma boa história de underdogs. E quando é no mundo esportivo, melhor ainda. E esse clima de superação aliado a um elenco jovem bastante talentoso é o que torna essa série muito divertida e uma maratona leve para você mandar ver no final de semana sem medo. Ah, mas nem tudo são flores, né? Já que rolou ali uma treta com o Emílio Esteves e ele saiu da série por diferenças criativas. No lugar dele entrou o Josh do Ramel na segunda temporada e ambas as temporadas de Mighty Ducks estão disponíveis no Disney+. Bom, já que eu acabei de enaltecer uma série fofa, bora mudar a marcha e chegar com uma produção das mais bagaceiras. Para o sexto lugar da lista, eu escolhi uma série que mergulha no mundo do futebol americano e tenha o humor dos mais absurdos que você vai ver na sua vida. Não poderia ser outra, senão Blue Mountain State. Essa aqui poderia ser apenas mais uma série focada no cotidiano de três novatos que entraram para o time de futebol americano de uma facul muito doida. Um lugar onde as aulas são a última preocupação e tudo gira em torno da preparação para os jogos. Porém, BMS se aproveita do estilo de vida das universidades americanas, repleta de sexo, drogas, noitadas, trotes e o foco no futebol para fazer uma comédia escrachada e sem limites que atira para todo lado, atingindo tudo e todos. O grande destaque no elenco vai para o Alan Richardson, o infame Ted Castle, que toca terror na série. Infelizmente, BMS é mais uma série esquecida no churrasco pelos serviços de streamings e aqui no Brasil não tem. Opa, chegamos na metade da lista e continuando no mundo do futebol americano, temos uma série que é um dos melhores dramas jovens que eu já assisti na minha vida. Aquela musiquinha de abertura me pegava todas as vezes. Eu já entrava no clima de Friday Night Lights. Olha que série linda, que elenco perfeito, que história boa de acompanhar. A trama foca numa cidade do interior do Texas que gira em torno do time colegial de futebol americano, sim. Todos em Dillon são obcecados pelo time de futebol americano da escola local. Uma obsessão mesmo. Mas quando a estrela do time se machuca logo no primeiro jogo da temporada, o treinador vai ter que lutar para manter não só o time unido, mas também para manter acesa a esperança de toda uma cidade. Friday Night Lights é um drama televisivo clássico, com arcos muito bem definidos, que durante as temporadas vai te fazer chorar, vai te deixar super empolgado e vai quebrar seu coração inúmeras vezes. Mano, e o elenco dessa série tem o Kyle Chandler, a Connie Britton, Taylor Kitchney, Jesse Plymouth, Michael B. Jordan. Olha, eu não sei se nenhum desses que eu acabei de fazer já fez um papel melhor do que eles fizeram em Friday Night Lights. O lema do time de futebol dá vontade de tatuar na cara. Clear eyes, full hearts, can't lose. Friday Night Lights teve cinco temporadas. Fechando a trinca de futebol americano aqui da lista, o quarto lugar traz uma série documental produzida pela NFL em conjunto com a HBO que é simplesmente espetacular. Você já ouviu falar de Hard Knocks? A cada temporada temos uma visão intimista nas vidas profissionais e pessoais dos integrantes de um dos times da NFL, mostrando não só o cotidiano dos jogadores, mas também da equipe técnica das suas famílias, além das dinâmicas inerentes a cada equipe, como trotes e piadas internas. Eu recomendo muito esse documentário não só para quem quer mergulhar no mundo do futebol americano pela primeira vez, mas também para aqueles que querem descobrir como é o funcionamento da sua equipe favorita na preparação para a temporada. Hard Knocks é um sucesso gigante e já tem 17 temporadas. Você pode assistir na HBO Max. Chegamos ao top 3 da lista e é agora ou nunca. Sua série esportiva favorita já foi mencionada? Será que vem aí? Posso adivinhar? Pode. Tá. Ted Lasso, last dance? A medalha de bronze mergulha de cabeça no clima da Copa do Mundo e vai para uma série que mostra que futebol is life. Ha! Até parece que eu não iria falar de Ted Lasso. Ted é um treinador de futebol americano que é contratado como técnico para um time inglês de futebol. Ou seja, ele não manja nada de pelota. Ted Lasso é uma série que tem futebol, mas o futebol em si é pouco tratado. A série foca mesmo nos seus personagens e dilemas, além de mostrar a profundidade escondida em cada uma deles, principalmente no Ted Lasso. É impossível não gostar do Roy Kent, da Rebecca, da Kylie e tantos outros que nos conquistam a cada episódio. Ted Lasso tem duas temporadas disponíveis na Apple TV+. A medalha de prata vai para uma das coisas mais empolgantes que existe no catálogo da Netflix. Mostrando os bastidores do que você acompanha nas telas todo domingo, essa é imperdível para quem ama Fórmula 1. E é claro, é Drive to Survive. E assim, na verdade, Drive to Survive funciona muito bem para quem nem liga para Fórmula 1. E eu sou um exemplo vivo. Eu não assisto Fórmula 1, mas eu amo Drive to Survive. Aqui, o lance é o acesso único, inédito e exclusivo nos bastidores do campeonato, mostrando a preparação das equipes, o jogo político dos chefes das escuderias e a briga de egos entre os corredores, mostrando que existe muito mais ação e disputa do que a gente vê efetivamente nas pistas. Com um acesso irrestrito às equipes, é bem interessante ver mais de momentos que marcaram os últimos anos da competição, como a questão da pandemia, a derrocada da Ferrari, a disputa entre o Verstappen e o Hamilton e o acidente do Grosjean. A montagem de Drive to Survive é exuberante. Mesmo que você tenha assistido às corridas, não tenha dúvidas. Você vai ficar muito empolgado assistindo aos episódios. Drive to Survive já tem quatro temporadas, todas disponíveis na Netflix, e já foi renovada para mais duas, garantidas até a sexta temporada. Que delícia. Chegou a hora. Bora falar da melhor. A elite das séries para entrar no clima de Copa do Mundo. A medalha de ouro vai para uma série que ficcionaliza o rastro de corrupção presente na FIFA, principalmente depois que um brasileiro assumiu a posição de presidente da organização. Preparado para o jogo da corrupção? Olha, essa é facilmente uma das séries mais criativas que eu assisti recentemente. Aqui acompanhamos toda a transformação da FIFA de uma simples organização esportiva em uma potência comercial e política. Tudo isso idealizado por João Avelange, um brasileiro que foi presidente da FIFA por 30 anos e se envolveu em cada caso de corrupção, de manipulação, transformando um jogo bonito em uma máquina de fazer dinheiro. A melhor coisa de O Jogo da Corrupção é o seu narrador, que traz um tom de sátira para a narrativa. Ele é quase como se fosse uma entidade sobrenatural que não apenas conta a história, ele influencia a história, ele muda as coisas, ele se apaixona por personalidades da história, briga com o Prime Video porque quer aumento no meio da temporada. Olha, é muito inteligente. E é tudo uma grande brincadeira de metalinguagem, já que o narrador é um personagem de outra série do Prime Video chamada El Presidente, que é um chileno chamado Sérgio que estava ali no meio do grande escândalo de corrupção da FIFA em 2015. Você não precisa ter assistido El Presidente para assistir O Jogo da Corrupção. Dá para entender direitinho, mas se você se animar, já manda ver, porque El Presidente também é muito legal. É legal demais. E além dessa pegada meio sem vergonha, o elenco tem nomes incríveis como o Eduardo Moscovis e a Maria Fernanda Cândido, além de participações especiais de duas das minhas pessoas favoritas do audiovisual Brazuca. O Daniel Rezende, que é um dos diretores da temporada, e a Maria Bopp, que faz participações especiais. A trajetória de João Avelange pela FIFA nunca mais será a mesma depois que você ver o Jogo da Corrupção, que está disponível no Prime Video. Muito bom, amiguinhos. Agora eu quero saber de você. Você que é uma pelada, um futebolzinho, já está no clima de Copa do Mundo, comenta aqui qual foi a sua série favorita e não vai embora sem dar like aqui nesse vídeo, porque olha, eu adoro fazer esse tipo de vídeo. Eu adoro fazer uma listinha. Beijo!